O que é LACNIC? LACNIC é uma organização internacional não-governamental estabelecida em 2002 para a administração dos recursos de numeração na internet da América Latina e do Caribe. LACNIC é um dos cinco registros regionais da internet no mundo. Como são administrados esses recursos? Somos uma organização baseada na membresia e com mecanismos bottom-up. É por isso que, desde a nossa criação, temos impulsionado um modelo de definição de políticas para os recursos da internet desenvolvidas pela comunidade regional. Através de processos de participação públicos, abertos, transparentes e baseados no consenso. Quem pode participar do processo? Todos podem participar. O processo é aberto para qualquer pessoa interessada. Por exemplo, um provedor de internet. Uma organização que precise de endereços IP. Alguém que não concorde com os requisitos necessários para aprovar um pedido de recursos. Alguém que encontre uma proposta melhor. Como apresentar uma proposta? Se você tiver uma proposta para melhorar o processo, acesse a políticas.lacnic.net. Clique em Ingresse uma nova proposta e sua proposta ficará registrada no sistema de políticas de LACNIC, dando início à discussão na lista. Durante o evento de LACNIC, a proposta será apresentada no Fórum Público de Políticas, em que será discutido e decidido se atinge consenso ou não. Se não atinge consenso, a proposta voltará à discussão na lista de políticas. Se a mesma atinge consenso, será aprovada e entrará no período de últimos comentários durante 45 dias. Finalmente, a diretoria de LACNIC ratificará ou não a proposta. Se a mesma não for ratificada, voltará à lista de discussão. Se for ratificada, será ingressada no Manual de Políticas de LACNIC e será implementada. Como eu posso participar? Faça parte da lista de políticas através do seguinte link. mail.lacnic.net barra mailman barra listinfo barra políticas Visite a página políticas.lacnic.net Concorra às bolsas para os eventos Participe do Fórum Público nos eventos de LACNIC Os eventos são transmitidos em tempo real e em três idiomas Espanhol, Português e Inglês Dê a sua opinião na lista de políticas Acesse a página de LACNIC e conheça as novidades LACNIC.net Construir o futuro na internet está a seu alcance Acesse o nosso site www.lacnic.net